O gengibre é uma raiz tuberosa usada tanto na culinária quanto na medicina. A planta possui vários benefícios terapêuticos. Ela tem ação bactericida, é um desintoxicante e melhora o funcionamento do sistema digestivo, respiratório e circulatório do animal. O gengibre também é um alimento termogênico que pode ser capaz de acelerar o metabolismo do cão e favorecer a queima de gordura corporal no animal também. Para aqueles animais gordinhos. O gengibre também auxilia a digestão e reduz náuseas. Ajuda a reduzir as flatulências. Alivia sintomas de artrite, doença que em sua maioria está presente em cães idosos. A artrite é uma doença inflamatória e o gengibre pode ajudar a aliviar as dores, pois ele é um anti-inflamatório natural. O gengibre também ajuda no combate e na prevenção de câncer. Diante de todos esses benefícios, como posso ofertar o gengibre para o meu cão? Se seu cão passa mal durante a viagem, é interessante que você, doutor, leve sempre um pouco de gengibre. Principalmente se ele apresentar a diarreia, seja por ter comido algo que fez mal durante a viagem ou até mesmo por um certo receio em viajar. Nessa situação, você pode ofertar um chá de gengibre. Oferecendo a ele 3ml de chá, já terá o benefício do gengibre contra o mal-estar que ele apresenta durante as viagens. Se o seu cão não aceitar bem o chá de gengibre, tente dissolver o gengibre em pó na água que ele irá consumir ao longo do dia. Dessa forma, o gengibre fica mais dissolvido e poderá ficar mais fácil do cão consumi-lo. Uma outra forma também de você ofertar o gengibre para o seu cão é ralando um pouco da raiz e misturando ele diretamente na comida dele. O gosto inicialmente é um pouco estranho e até mesmo meio picante, mas nada que possa incomodar ou fazer com que seu cão não queira fazer a sua refeição. E até mesmo experimentando um novo tipo de sabor. O gengibre deve ser ofertado para o cão durante o dia, pois como ele tem termogênicos, ele deixa o metabolismo do cão um pouco mais acelerado. Então deve-se ofertar uma dose correta para o seu cão e oferte a ele uma hora antes de passear, pois assim ele pode gastar toda a sua energia e não tendo problemas à noite para dormir. É bom sempre deixar o bebedouro dele com água fresca, pois a oferta de gengibre provoca um pouco de sede nos cães. Mas antes de ofertar para o seu pet o gengibre, não se esqueça de conversar com o veterinário do seu cãozinho e ver a quantidade correta que você pode ofertar para ele.